Com mais oferta, preços menos caros, vamos a uma lista com o Felipe, começando pelo Chuchu. Já foi a R$ 12,00 o quilo, agora foi para a nova. Abobrinha? Abobrinha já foi, chegou em torno de uns 20, agora está em torno de 18, 16 reais. Aí tem a cabutiá também, que é a R$ 8,00, a R$ 7,00 o quilo. Quiabo? Quiabo tem a variedade, tem dia que é no pacote a 5, tem dia que é a granel, né? Aí sai em 14, 15 reais o quilo. A vagem? A vagem sai em torno de uns 18 reais o quilo, a 5 reais o pacote. Na banca de folhagens, a Gabriele chama os clientes. Ô, alface tudo boa, tem de qualidade, orgânico, viu? Tudo só coisinha boa. Mas o preço por si só já é bem convidativo e ainda tem a qualidade dos produtos. Está saindo a R$ 8,00 o palito. Nessa época, que é a época da seca, sai tudo barato, todo lugar que você for, você vai achar alface barato, né? Agora na época da chu? Na época da chu é R$ 25,00 o palito de alface. R$ 20,00, R$ 25,00 a gente chega a vender, né? E não é só alface que está com preço atrativo. Outro ingrediente essencial para a salada é o campeão de redução. O tomate, que nesta banca já chegou a custar R$ 15,00 o quilo, atualmente é vendido a R$ 3,99. Hoje o produtor do tomate está realmente numa situação bastante preocupante, porque não está conseguindo um preço mais, pelo menos, razoável para conseguir agariar um certo retorno financeiro. Então, hoje o tomate está sendo, no atacado já está na casa dos centavos. Agora, para o consumidor é o bom aumento de variar o seu consumo. Há o segmento varejista que repasse esses valores para o consumidor, no sentido de que haja um aquecimento, uma demanda maior do consumidor. E assim melhorar um pouco e aquecer um pouco essa cadeira, porque com os preços muito embaixo também não é bom para o setor produtivo. Como uma boa dona de casa, a Ana Lúcia dá dicas para aproveitar e fazer molho. Porque você faz, congela, dá para comer tudo, né? No tempo da seca, a produção é maior. Os produtos de mais qualidade e menos caros. Isso tem sido percebido pela maioria dos clientes. O preço ultimamente deu uma diminuída. Antigamente estava mais caro, mas agora melhorou bastante. Inclusive as verduras, as frutas, também já está um pouco bem mais acessível. Já dá para você levar um pouquinho a mais do que antigamente. A estabilidade climática, ela propicia uma maior produtividade. Então, o segmento, o setor produtivo está bastante aquecido. E isso resultou no aumento da oferta, que consequentemente na queda dos preços, porque é regulado pela oferta e procura. Então, no geral, os preços estão em baixo. Agora, quando se fala das frutas, a banana até que estabilizou. Tem o preço variado. Tem R$ 10,00, R$ 5,00, R$ 12,00. Aí varia, né? Do que o consumidor quer. Já a melancia está na entre safra. A metade sai por R$ 25,00. Um terço, R$ 15,00. Já esteve mais barata. Mas o calor faz com que tudo seja vendido. Calor demais, tem que levar a melancia para casa, né? A abacaxi, dependendo do tamanho, tem até de R$ 5,00. Já a laranja, nessa banca, uma dúzia custa R$ 18,00. A explicação para o preço mais alto vem de uma produção menor e de uma negociação dos produtores com a indústria. Começa lá com a indústria, né? A de suco, para exportação. Ela abre os contratos aí com os produtores. Esse ano, abriu de R$ 85,00 a caixa peso, né? Então, aí nós temos a laranja que vai para o suco, que é uma laranja mais fraca nos pomar. E tem a laranja de mesa, que vai para o supermercado, que vai para as feiras. Então, o preço da laranja de mesa, ela tem que estar muito acima da de suco. Mas, com o calor... Agora, o consumo aumenta com a chegada do calor, né? Ela vai aumentar. Quanto maior a procura na roça, mais ela vai subindo. Tem que pesquisar, né? Tem que andar um pouco. Tem que andar um pouco.